E essas são as últimas horas aí da promoção do Festival Grandes Marcas no AliExpress. Além disso, eu separei para esse vídeo várias ofertas e promoções bacanas em smartwatches, em produtos bacanas para vocês, tá? Na descrição vai ter o link de cada produto, tem o link também dos meus grupos no Telegram. Enfim, vamos lá ao que interessa. Então tem mais seis horas para vocês aproveitarem aqui a promoção, tá? Vou deixar o link aí embaixo. Aqui tem vários cupons de desconto para essas promoções que estão rolando, bem bacana. Tem também a página aqui com ofertas até 70% off, tá? Então o link está aí embaixo. E lembrando também que está rolando a promoção de final de ano na Amazon Brasil, tá? Tem muita coisa legal. Lembrando que a Amazon Brasil tem muita smartwatch à venda com estoque no Brasil. Então vale a pena você dar uma olhada. Enfim, vamos lá então para as ofertas que eu separei aqui no AliExpress. Começando aqui pelo BPS por R$284,00. Smartwatch aí bem completo, 40 dias de bateria. 5 ATM, GPS, tela transflectiva. Sensacional, tá? Vale a pena por esse preço. Tem também o BPU. Achei para um preço excelente, R$308,00. Esse aqui também é um smartwatch bem completo com 5 ATM, 9 dias de bateria, 60 modos de atividade física, 5 ATM, suporte a Alexa. Realmente bem interessante por esse preço, tá? Huawei 26 por R$201,00. Também um bom preço, tá? Produto bem top, com tela AMOLED levemente curvada, 5 ATM, 96 modos de atividade física. Ele tem o monitoramento automático aí do oxigênio no sangue e do bem do batimento. Além disso, tem carga rápida. É bem top. Por esse preço, com certeza, vale a pena. O lançamento, Halo GST por R$188,00. Tá? Tá um excelente preço. O smartwatch aí bem legal. Uma tela bem grande, bastante bateria, boas funções, né? Oxímetro e tudo mais. É uma excelente opção para quem procura um smartwatch de entrada. Mas é uma marca aí famosa. É um smartwatch bacana. Na sequência, a Maze Fit New por R$166,00. Esse aqui é um smartwatch diferente. Ele tem um estilo casso, né? De ser. E tem funções realmente smartwatch. É um produto diferenciado para quem busca algo nesse sentido. É um dos poucos smartwatches no mercado com esse estilo, tá? Realmente bem diferente, bem interessante. Tem review no canal. Só dá uma procurada. Outro modelo legal, o Halo RS3 com tela AMOLED, com GPS, com 5 ATM, com oxímetro por R$359,00. É uma opção legal, tá? Um smartwatch aí bacana. E tem também o lançamento W27 Pro por R$171,00. A versão que veio para substituir o W37 Pro, tá? Apesar do nome ser anterior, o número ser anterior. Ele é a versão nova do R$37 Pro. Ele traz alguns recursos bem interessantes, como NFC funcional, como o sistema bem diferente, atualizado. Enfim, tem um vídeo dele no canal. Dá uma olhada aí. Smartwatch bem bacana. E agora, alguns produtos bem baratinhos aí para vocês aproveitarem, tá? Tem essa caixa de som aqui, bem interessante. Ela tem suporte aí a várias conexões, tá? Cartão de memória, pendrive, bluetooth. Ela tem uma certificação que resiste a água. Se cair a água dela, resiste, tá? Não é para entrar na piscina, mas se pingar a água dela, resiste. Existe, tudo emborrachado. Tem uma qualidade legal de som por R$19,00. Uma excelente opção. É um produto aí para quem é novo usuário, para quem tem conta nova no AliExpress. Tem também aqui memória RAM, tá? Achei esse anúncio aqui bem interessante. Para quem precisa de memória RAM, tem de 2GB de RAM, tem de 4GB, de 8GB. Tá bem baratinho mesmo. É claro, não são memórias de alto desempenho, mas para um PC escritório, algo assim, dá conta. E você tem aqui uma lâmpada RGB, tá? Com suporte a Alexa, também suporte ao Google Assistente. É uma lâmpada Wi-Fi por só R$13,00. Muito top. Tem também esse sistema aqui de tomada inteligente. Isso aqui é muito legal, tá? Você conecta o produto que você quiser nessa tomada e aí você pode controlar remotamente esse dispositivo. Desligar e ligar ele através dessa tomada inteligente. Então ele funciona com todas essas plataformas e aí você pode conectar, sei lá, a sua TV. Mesmo que sua TV não seja smart, aí você quer ligar e desligar a TV com a Alexa. Então você fala, ah, ligue, Alexa, ligue a TV. Então através dessa conexão aqui desse sistema vai funcionar. Tá muito bacana. Preço normal R$154,00. Na promoção R$56,00. Top. Suporte pra smartphone, pra tablet, por só R$6,00, tá? Bem bacana. Várias cores. Pra você deixar o produto ali de pé e tal. Enfim, bem legal. Fone de ouvido Y50 por só R$12,00. Bem barato. Fone de ouvido também TWS Pro 3S por R$14,00, tá? Na verdade é 18, né? Onde 14 é o i9s. E tem uma carta de memória aqui de 256GB, ó, por R$47,00. Bem barato. E tem menores também, ó, de 16GB por 18, e assim vai. Smartwatch Y68 por R$35,00. É um smartwatch que a galera revende no Brasil por R$70,00, mais ou menos. Então dá pra fazer uma grana legal em cima. Lançamento Y78, que é o modelo novo aí, né? Que vai pra substituir o Y68 por R$40,00 mesmo, esquema. Aqui um radiador pra celular, tá? Muito legal isso aqui. Pra quem joga mais competitivo, né? Ou joga muito. É interessante. Ele ajuda a resfriar o celular e aí você não torra a sua mão quando você tá jogando, né? Bem interessante. Só R$21,00. Pra quem joga PUBG, pra quem joga, sei lá, um Coffee Dutty. E assim vai. É legal. E, por fim, esse fonezinho aqui com fio QKZ, tá? AK6. É um fonezinho com boa qualidade, tem bons graves. Ele tem esse design aqui transparente bem legal. Pra jogar é legal também. Pra música, claro, bacana também. Por só R$16,00, é uma opção legal, tá bom? Então tem bastante oferta aqui pra vocês aproveitarem. Pros baratinhos, legais. Tem também os smartwatches. As promoções na Amazon Brasil e também no AliExpress, que estão rolando no momento. Links aí embaixo pra vocês aproveitarem. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.